O Flamengo anunciou não, o Flamengo tá muito perto aí de uma negociação com o Gerson, né? Isso foi notícia ontem no Globo.com, o Flamengo querendo aproveitar a insatisfação do Gerson no Olimpíada de Marsella e vai provavelmente ter que pagar um valor alto pro Gerson voltar ao Flamengo, que de acordo com o Globoesport.com o jogador já se interessa, o Flamengo se interessa, o Olimpíada se interessa, mas agora estão sendo avaliados os valores. Qual a possibilidade do Gerson voltar ao Flamengo, o tamanho dessa volta se ela acontecer e você também chamou atenção pro goleiro Rossi, né? Que tá tudo muito bem encaminhado e que você trouxe essa informação aqui na Jovem Pan há seis dias. É, eu tô falando isso desde lá de Guayaquil, inclusive, do Rossi. Ontem os argentinos estavam lá em Porvorosa, ligando, mandando mensagem pra saber mais detalhes. É, eu não vou me basear na apuração dos colegas do Globoesport com todo o respeito, vou me basear naquilo que eu apurei. Situação do Gerson, primeiro, acho que tá havendo uma precipitação, tem gente já indo pra Aeroflá, esperar o Gerson. Sabe? Vai chegar amanhã. Não, não tem Aeroflá pro Gerson. Calma. Você tem que entender o contexto. Primeiro ponto, assim, acho que é importante colocar o seguinte, primeiro, o Gerson não fracassou lá, o Gerson jogou muito bem, só que saiu o Sampaoli, o Sampaoli do nada, ele foi embora, que é aquela coisa do Sampaoli, mas ele tava no Olimpique, o Olimpique foi vice-cripeão francês, ficou só atrás do PSG, o Gerson jogou muito bem, teve dez gols, onze assistências, teve uma ótima temporada com o Sampaoli, e acho que ele já se pagou, porque só a classificação pra Liga dos Campeões, e ele teve um peso importante nesse contexto, já paga com sobras aquilo que custou o Gerson. O cara já sai de cinquenta milhões de euros quando vai pra fase de grupos, é um negócio absurdo, né? Então, só que mudou o técnico, a saída do Sampaoli chegou o Croato, o Igor Tudo, que tava no Elas Verona da Itália, e esse cara, simplesmente, ele não escala o Gerson, ele quer o Gerson numa função, que não deu certo, ele encostou o jogador. E a gente sabe como funciona, o Bapeta jogou lá, sabe, quando o técnico não gosta do jogador, ele encosta e acabou. Ele encostou um monte, ele brigou com o Guidozinho, brigou com o Paulé, papadão. É, o Paier também. O cara chega e barra e acabou. O pai do Gerson começa a falar com colegas da imprensa e tudo, bababá, antigamente ele falava que ia pro Arsenal, ia pro Borussia Dortmund, ia pro Tottenham, não foi pra lugar nenhum, foi pro Olimpique porque o Sampaoli pediu. O que existe hoje é, o Flamengo já fez um contato com o Olimpique, mais ou menos o seguinte, olha, se vocês não quiserem, eu quero. Vamos conversar? Mas o Olimpique não vai entregar assim, de bom beijado, o jogador custou 25 milhões de euros, que é um investimento altíssimo para o clube, né? O Olimpique não é o Manchester City, então é um investimento muito alto e ainda teve bônus ainda porque ele atingiu algumas metas, entre elas a classificação pra Champions e o vice-campeonato francês, que é quase o título, né? Porque se o PSG não fizer tudo errado, como na temporada anterior e perdeu pro Lille, ele ganha o campeonato, os outros brigam pelo segundo lugar. E o Olimpique foi o segundo colocado, foi a melhor campanha em um bom tempo. Então o Flamengo já sinalizou o que é o jogador. Eles devem ao Flamengo ainda, do parcelamento, 5 a 6 milhões de euros. E o Flamengo tem 20% sobre o jogador. Então, aí é questão de chegar numa conta. O que é que pode acontecer? Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que não vai ser tão rápido. Porque eu imagino que seja um contrato difícil de amarrar. O Flamengo abre mão dos 5, 6 milhões de euros que tem pra receber, vai ter que dar uma compensação pra chegar no valor mais alto, que eu não sei qual vai ser. E aí, o que que vai medir aí o tamanho dessa grana? O percentual que o Olimpique de Marseille vai ficar do jogador pra ter uma futura venda. Ele tem 25 anos ainda, né? Ele ainda é novo. Embora já tenha ido, voltado, e ido de novo, pode ser que volte. E isso deve levar um bom tempo. Eu não acredito, vou ficar muito surpreso, se uma negociação dessas acontecer em poucos dias. E mais, tem dois meses pra você fazer isso. Ele só pode sair na janela em janeiro. O futebol vai parar. Ah, isso aí surgiu do nada. Não tem nada de Caio Jorge. Isso aí... Tem muito empresário que usa de jornalistas e outros aí, que não sei se são jornalistas, que vazam nomes na imprensa. Então, quando o camarada tá escondido, aí ele vai pro Palmeiras, vai pro Flamengo, são os clubes que têm dinheiro. É só vazar que o jogador vai pro clube e tal. E aí o nome do cara fica na pauta. Vai que, né? Rola alguma coisa. Ele até se machucar, Caio Jorge. Não sei como ele tá agora fisicamente. Coisão igual do Ronaldo. Coisão feia. E o Rossi tá muito bem encaminhado. O goleiro do Boca Juniors. O Flamengo já procurou, já tem tempo isso, já tem mais de mês, ou talvez até mais, os agentes do goleiro argentino. E falaram, nós queremos o Rossi. Ele fica livre no meio do ano. Ele quer vir. Tanto que ele não vai renovar com o Boca. E agora o Flamengo deve procurar o Boca a qualquer momento, se é que já não procurou. E eu falo, Boca, o goleiro vai embora de graça no meio do ano. Eu te dou aqui um caraminguá, uma compensação financeira. Você me libera ele na virada do ano. Você já contratou o Romero, ex-teleção argentina, que vai ser o seu titular em 2023. E já libera o cara. Senão vai ficar aí custando dinheiro, pagando salário, um banco insatisfeito. Mas aí vai ter que ver o que o Boca vai querer ganhar, se o Boca vai ficar de orgulho, tipo, não, também não libero. Ou vai aceitar uma grana. Se isso não acontecer, o Flamengo vai empurrar até o meio do ano. No caso, o Flamengo só tem o Santos. Os outros não são confiáveis. O Roça é um goleiro muito controverso na Argentina. Ele é pegador de pênalti, mas muita gente questiona. A gente que o vê mais de perto, com mais frequência, a qualidade dele como goleiro. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada, porque eu não vi tantos jogos assim do Roça para ter uma opinião mais amadurecida a respeito. Mas muita gente que vive lá, que acompanha lá o futebol argentino, até aqui no Brasil, que vê tudo que é jogo do Boca, fala que ele é um goleiro de altos e baixos, muito pegador de pênalti, mas que tem algumas deficiências. Tem 25, 26 anos, acho. 26 para 27 anos. Mas esse acho que vai acabar vindo. Agora, o Gerson é isso. É uma novelinha que deve se arrastar. Não acredito que seja tão rápido. Não vai ter aeroflá amanhã. Calma, gente. Não precisa ir para o aeroporto. Ele não vai chegar amanhã assim. Pode ser que ele venha durante a Copa do Mundo. Calma. Porque aí ele pode ter uma folga. Aí, de repente, ele pode vir para cá. Outra coisa que deve acontecer, creio eu, o Olimpídeo vai tentar enfiar o jogador em algum clube na Europa que pague 25 milhões que ele gastou ou mais. Mas aí o jogador é meio aliado do Flamengo. Ele pode falar, não quero. A não ser que pinte um negócio muito surpreendente. É um clube muito legal. Aí ele fala, aí eu quero. Agora, o clube menor e tudo, ele pode falar, não quero. Não quero. Não tenho interesse em jogar nesse time aí. Eu quero voltar para o Brasil. Se o jogador falar que não vai, não vai. E o Flamengo joga com isso, claro, né? Vamos falar com o português, claro. Ele joga com o quê? Eu estou aqui te esperando.